Biografia de Débora Nascimento Débora é natural de Suzano, São Paulo. A data de nascimento é 16 de junho de 1985. Ela tem 1,78 metros de altura. De origem simples, sempre sonhou com a carreira artística. Chegou a morar no exterior, aos 15 anos de idade, com o objetivo de estudar e aprender novas culturas. O primeiro trabalho de destaque como atriz foi o curta-metragem Cérbero. A primeira novela na Rede Globo foi Paraíso Tropical, em 2007. A personagem Tessalha das Graças Mendonça, em Avenida Brasil, surgiu em 2012. No cinema nacional, atuou nos filmes Budapeste, Tarzan, Dubladora, Rio, Eu Te Amo, Uma Viagem Inesperada, Pacificado, entre outros. Como Garota Propaganda, destaque para as campanhas sobre os cabelos cacheados. Foi Garota Propaganda da L'Oreal Paris. Vida Pessoal, Casamento, Separação, Filha O primeiro casamento foi em 2009. O noivo era o empresário Arthur Rangel. A separação ocorreu em 2012. O casal não teve filhos. Até que, em 2012, confirmou o namoro com o ator José Loreto durante o Domingão do Faustão. O casamento foi oficializado em 19 de maio de 2015, em Abu Dhabi. Fruto do casamento, o casal teve uma filha. O nome é Bela Nascimento Loreto. A data de nascimento é 14 de abril de 2018. A bebê nasceu em São Paulo. O casamento chegou ao fim em fevereiro de 2019. A separação ocorreu com notícias de uma possível traição de José Loreto na imprensa. Relembrando o namoro e o casamento. Você sabia que Débora Nascimento e José Loreto são casados? Sim, o casamento foi realizado durante viagem para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. José Loreto e Débora Nascimento abriram o álbum de fotos do casamento durante entrevista ao programa Altas Horas, na Rede Globo. Os pombinhos se conheceram durante gravações de uma novela na Globo. E, olha só, terminou em casamento. Nascido em Suzano, em São Paulo, Débora Nascimento tem 29 anos de idade. O namorado, marido. José Loreto nasceu na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e está com 31 anos de idade. Eles se conheceram e começaram a namorar durante as gravações da clássica novela Avenida Brasil, uma das mais premiadas da Rede Globo nos últimos anos, ela interpretou a personagem Tessária. Casal de Avenida Brasil, Débora Nascimento e José Loreto viraram um casal também na vida real. Em seguida, o casal emplacou a novela Flor do Caribe, no horário das seis. Eles assumiram que estavam namorando em 2012, durante entrevista ao programa Domingão do Faustão, de Fausto Silva. Sobre o bate-papo com Serginho Grosmo, no Altas Horas, os amados falaram sobre casamento e filhos. A gente se casou no deserto. Fiz de tudo para tentar fazer uma cerimônia, mas não precisou. Foi o pôr do sol mais lindo que já vi na vida. Éramos só nós dois e os camelôs em volta. Foi mágico o nosso casamento, Serginho, contou o galã na entrevista. Sobre o nosso casamento, você acredita que meus pais souberam quase uma semana depois? Foi assim, contou a Eterna Tessária. Você sabia que Débora Nascimento e José Loreto são apaixonados por animais de estimação? Eles já contaram diversas histórias sobre cachorros de estimação, cachorrinhos abandonados que foram adotados por eles, enfim, esse gosto eles também têm em comum. Fique abaixo com as fotos do casamento em Abu Dhabi. Que estilo, hein? Fique abaixo com as fotos do casamento.